Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês. E hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1 ao 150, e hoje faremos as leituras dos Salmos 61 e 62. Seguimos para o Salmo 61. E qual a explicação do Salmo 61? Vejamos. É o Salmo de Davi para o músico Mor, sobre Neginote. Versículo 1. Ouve, ó Deus, o meu clamor, o atende a minha oração. Versículo 2. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver abatido, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Versículo 3. Pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. E sendo assim, seguimos para leituras dos Salmos 61. Salmos 61. 1. O que tem sido um refúgio das tuas asas. assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 61. Pessoal, gostaria muito de agradecer a todos vocês, que em pró desse trabalho, me seguiram até hoje nessa jornada, para que as palavras de Deus, através das orações dos Salmos, possa chegar até pessoas que antes, estavam vivendo em algum momento de aflições, angustias, e sem sorrisos, e sem ânimos para viver, e hoje sorrem, e estão muito mais felizes. Por que encontraram nessas leituras de Salmos, frutos desse trabalho, o sentido para viver, e seguir em frente? E esse trabalho está dando retornos, com depoimentos gratificantes, graças às ajudas de todos vocês, que me seguem, que têm compartilhado, se não fosse assim, não terias como continuar. Por isso, continuem firmes, seguindo e compartilhando esse trabalho maravilhoso, vamos ajudar a quem precisa, através das orações, e das palavras de Deus. Conto também com a colaboração de todos vocês, se inscrevam lá no meu canal no Youtube, pois lá, é a base de todo esse trabalho, tudo começa lá no Youtube. Conto com vocês. Obrigado. Seguimos para leituras do Salmo 62. E o que representa o Salmo 62? Vejam. O Salmo 62 nos mostra o salmista reconhecendo a Deus como um forte rochedo e uma fortaleza para si. A salvação vem de Deus e somente nele está nossa esperança. As pessoas também perguntam. Por que Davi escreveu o Salmo 62? Resposta. Davi, portanto, passou por essa experiência em vários momentos, inclusive durante a rebelião contra seu governo liderada por seu próprio filho Absalão. Davi não se entregou, porém, ao desespero, porque achou seu refúgio no Senhor. Salmo 62 demonstra a confiança desse rei de Israel no único Salvador. Seguimos as leituras do Salmo 62. Salmo 62 1, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. 2, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, ou não serei grandemente abalado. 3, até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. 4, eles somente consultam como onde derrubar da sua excelência, ou deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. 5, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. 6, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, ou não serei abalado. 7, em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. 8, confiai nele, ó povo, em todos os tempos, por derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Sê lá. 9, certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. 10, não confieis na opressão, nem vos insoberbeçais na rapina, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. 11, Deus falou uma vez, ou duas vezes ouvi isto, o que o poder pertence a Deus. 12, a ti também, Senhor, pertence à misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 61 e 62. Abraços a todos vocês, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos. Abraços a todos vocês, fiquem com Deus.